Os investigadores, neste momento, aqueles que tiveram acesso a pelo menos trechos do depoimento, dos depoimentos, dizem que da turma que ainda está sendo interrogada, essa turma fica com a situação jurídica muito complicada, porque a PF já tinha informações antes e está identificando uma relação vasta de mentiras, isso segundo a minha apuração. A outra coisa curiosa, Trale, que talvez não seja só uma questão de curiosidade, sim de combinação, é que de todos os que ficaram em silêncio, além de Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, o Garnier, o Heleno em silêncio, o Braga Neto em silêncio, e eu vou aqui secundar o camarote quando o camarote fala que eram figuras muito destemidas num determinado momento da história, mas que recorrem agora ao silêncio. É um direito deles, como investigados, não produzir provas contra si mesmos, está tudo certo. E nem havia na polícia, para a data de hoje, grandes expectativas. O que acabou surpreendendo são esses, ou militares de baixa patente, que estão se comprometendo ainda mais, ou, no caso da antiga cúpula do governo, Anderson Torres, que me parece que na escala dos que estão em situação jurídica mais complicada hoje do que estavam ontem, Anderson Torres figura nessa lista. Então é isso, Trale, os dois grupos, os que ficaram em silêncio, e que podem ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo, contra si próprios, mas isso tem um problema. Se se falava tanto no passado, por que agora não está falando? Será que não interessa a essas pessoas? Se não tem nada a dever ou nada a temer falar, por que não se defender, se não fizeram nada de errado? Então o silêncio também é eloquente, o silêncio também diz muita coisa. E o grupo que não está em silêncio e que está numa situação complicada. Ou seja, quem está em silêncio sai, do ponto de vista jurídico, melhor do que quem está falando, mas não significa que sai melhor para sempre, porque lá na frente os fatos podem se impor sobre a própria defesa. Então o que é valentia? É subir num palanque na Paulista com 100 mil pessoas e dizer que acabou pra você, Alexandre Moraes, e no dia seguinte botar o rabo entre as pernas e pedir arrego? Ou é isso aqui? Primeiro ponto. O que é valentia? É ficar em silêncio diante da Polícia Federal que está investigando por um golpe de Estado, como o Bolsonaro pretende ficar hoje? Ou ir a Curitiba, num julgamento enviesado, manipulado, sentar na frente do seu algoz, como fez o Lula com o Moro, e não só desmentir tudo que o Moro perguntava, como dizer o seu ciclo, O Bolsonaro tentou fugir de depoimentos na PF e ficou em silêncio, porque não tem o que dizer diante das investigações. Lula, mesmo diante do certeamento de defesa e das arbitrariedades da Lava Jato, compareceu a todas as audiências, levando as provas de sua inocência. Nunca se calou. Essa é a diferença entre um líder e um farsante.